O fracasso do jogo Concorde. A Sony Playstation está em apuros, pois o seu jogo que ela estava apostando fracassou enormemente. E mais galera, Starfield aumentou o seu número de jogadores após a inclusão de veículos. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadXS. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu trago notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, a recente aposta da Sony Playstation em jogos como serviço não está dando certo. Concorde é um fracasso total, galera. E a mídia gamer está calada não dando atenção a esse assunto. Pois é, se fosse ao contrário, com certeza todos os canais de YouTube e sites de notícias estariam falando direto sobre isso. Mas, como é a dona Sony, ninguém está dando atenção. E mais, galera, Starfield é um grande sucesso após adicionar veículos no jogo. Desde seu lançamento, Starfield necessitava disso. E só cresceu o número de jogadores agora com esse novo item no jogo. Bem, galera, são essas duas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, já aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu pego aqui. E também se torne membro do canal, que assim você ajuda o canal a se manter e eu a continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com Concorde, o grande fracasso da Sony Playstation. Bem, está aí. O lançamento de Concorde é um grande fracasso para o Playstation. Bem, após oito anos de desenvolvimento, Concorde da Sony não conseguiu atingir 700 jogadores simultâneos no Steam. Na semana passada foi lançado o jogo de tiro multiplayer da Sony Concorde para PC e Playstation 5. Para dizer o mínimo, o lançamento foi um desastre para a Sony. No Steam, o jogo não conseguiu atingir 700 jogadores simultâneos no Steam. E a base dos jogadores do jogo só diminui desde o lançamento. Pois é, eu lembro que quando foi mostrado o primeiro thriller, o teaser de Concorde, muitos achavam que ele seria um jogo que competiria diretamente com Starfield. Vocês lembram disso? Bem, eu lembro quando foi mostrado, galera. Os sonistas começaram a falar que Concorde ia ser o jogo que ia ser o grande concorrente de Starfield. Porque o início do teaser mostra uma nave, até parecida com a de Starfield, mostra a linha de comando, a parte de comando e mostra até sanduíches na parte de bancada ali do teaser. E todos achavam que era um jogo que iria se espelhar em Starfield, só que melhor por estar no Playstation 5. Pois é, e foi completamente tudo diferente do que eles imaginavam, galera. Pois é, bem, vamos lá. A Sony começou o desenvolvimento de Concorde há 8 anos, logo após o lançamento de Overwatch da Blizzard. Em certo sentido, é um jogo de tiro hero, que segue tendências que chegou tarde demais para ser de interesse do público, né, galera? O jogo não conseguiu angariar nenhum hype antes do lançamento e muitos jogadores não estão dispostos a pagar R$199,50 pelo jogo. Pois é, um jogo que era para ser free to play, tá? Este fracasso da Sony contrasta fortemente com o sucesso de Helldrivers 2, que rapidamente atingiu uma contagem de jogadores de mais de R$400 mil após o lançamento. Embora a contagem de jogadores tenha diminuído desde então e agora está bastante fraco. Bem, atualmente o gênero Hero Shooter tem ofertas free to play na forma de Overwatch 2, Valorant e Marvel Rivals deve adicionar mais competição à mistura quando for lançado. Infelizmente, Concorde não conseguiu chamar a atenção dos jogadores e afastá-los dos títulos existentes. Isso mudará no futuro? Provavelmente não. Esta é uma área altamente disputada no mercado de jogos e que será quase impossível para este ano o jogo de tiro retornar, dada sua reputação de lançamento fracassado. Bem, Concorde é um fracasso, galera, né? É um jogo que era para ser free to play, pelo menos para ter um número de jogadores considerável. Nem isso a Sony pensou. A Sony simplesmente começou a cobrar o jogo, cobrar R$199,50 para o jogador ter o jogo, né? E o jogo fracassou. Terrivelmente. E o que eu estou vendo é que a mídia não está falando sobre isso. Se fosse ao contrário, galera, a mídia estaria caindo de pau em cima no Xbox, né? Da Microsoft, porque é um jogo fracassado. Vocês lembram o que aconteceu com o Redfall? O Redfall ficou durante anos sendo falado, né? Porque é um jogo fracassado, era para ser de serviço, não sei o que. Só que, né? A Microsoft lançou, o Xbox lançou o Redfall e foi um fracasso, né? A galera caiu em cima e agora que está acontecendo o mesmo com a Sony, está acontecendo a mesma coisa com a Sony, com o Concorde. E a mídia não está fazendo o estardalhaço que fizeram quando foi com o Redfall, né? Se esse jogo estivesse sendo lançado no Xbox, fosse dos estúdios do Xbox, a mídia estaria caindo em cima. Não estaria ninguém falando sobre Black Mythil Kong, porque o assunto do momento é Black Mythil Kong. Que nem exclusivo do Playstation é. Eles estão focados no Black Mythil Kong e esqueceram totalmente esse fracasso de Concorde no Playstation. Para vocês verem o quanto a mídia é manipuladora com o seu público, fazendo eles esquecerem um fracasso que está ocorrendo com a Sony para focar em um sucesso de um jogo que não é exclusivo. Pois é, eles abraçaram Black Mythil Kong porque ele saiu primeiro no Playstation 5. Pois é. Bem, vamos lá. Com a queda de Helldrives 2 e a morte prematura de Concorde, a estratégia de jogos como serviço do Playstation parece estar em apuros. Pois é. Então está aí a Sony Playstation completamente em apuros em sua estratégia de jogos como serviço. E a galera está ficando caladinha para isso. Bem, galera. Está aí a matéria. Vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vamos agora falar sobre um sucesso que muitos acharam que ia ser um fracasso? Pois é. Starfield. O jogo que não foi GOT, mas é um sucesso até hoje. É o jogo mais falado até hoje. Pois é. Quem ganhou o GOT mesmo, que foi Baldur's Gate 3, não está sendo aí. Destaque na mídia a mais. Starfield estão sempre falando. Bem, Starfield teve um grande aumento de jogadores após a inclusão dos veículos. Muitos pediram isso desde o lançamento do jogo. Na verdade era para ter sido lançado junto com o jogo. E a Bethesda agora trouxe veículos ao jogo. Trazendo aí uma novidade incrível. E mostrando o quanto Starfield pode ser ampliado com as ideias até mesmo do Creation Kit. E também junto com a Bethesda. Bem, vamos lá. Starfield, o maravilhoso RPG de exploração espacial da Bethesda, foi recebido com grande expectativa por todos. No entanto, após o lançamento, uma das críticas mais frequentes era a dificuldade de exploração devido à necessidade de percorrer grandes distâncias a pé. Isso se mostrou um desafio para os jogadores que ansiavam por uma experiência mais dinâmica e menos tediosa. Bem, atenta ao feedback da comunidade, a Bethesda implementou uma solução que mudou significativamente a jogabilidade. O REV-8, um veículo dirigível que permite aos jogadores atravessar o vasto terreno estelar de forma mais rápida e emocionante. Essa atualização não apenas atendeu a demanda popular, mas também revitalizou o jogo resultando a um aumento significativo de contagem de jogadores. Pois é, bem, o GPT Gaming News postou essa imagem que vocês estão vendo aí, galera, da grande popularidade de Starfield agora após a inclusão de veículos. Pois é, bem, o REV-8 não é apenas um meio de transporte, ele é uma extensão da experiência de Starfield, proporcionando uma nova camada de estratégia e aventura. Os jogadores agora podem sobrevoar crateras gigantes e explorar territórios antes inacessíveis, ampliando as possibilidades de descobertas e interação com o ambiente. Bem, a atualização do REV-8 é um marco para o Starfield e um exemplo brilhante de como a interação entre os desenvolvedores e os jogadores pode levar a melhorias significativas em um jogo. Com essa nova ferramenta à disposição, os exploradores espaciais de Starfield estão prontos para embarcar em jornadas ainda mais emocionantes pelas estrelas. É bom ver que a recepção por parte do público foi positiva. Bem, Starfield é o jogo que eu mais gosto, tá galera? É o jogo que eu sou fã. E eu estou me divertindo muito agora com o veículo, que realmente foi uma mudança incrível no jogo. E com o Creation Kit, novos veículos estão sendo adicionados por jogadores aí, criadores que criam aí melhorias no jogo. Galera, vocês não tem noção o quanto o jogo fica lindo e excelente, né? Mais do que ele já é com o Creation Kit, com as criações. Bem, eu botei criações específicas no jogo que são desde melhorias das nuvens até mesmo melhorias da vegetação, dando aí mais realismo ao jogo. Galera, realmente os desenvolvedores amadores que fazem essas melhorias em Starfield, eles são incríveis, né? A gente tem que dar muito mérito a eles também. Não só a Bethesda que faz melhorias ao jogo sim, mas eles realmente, os que levam a coisa a sério lá no Creation Kit, eles fazem melhorias incríveis. Até mesmo a parte da água, né? Houve uma melhoria com o Creation Kit que deixa a parte da água líquida no jogo bem mais realista. Olha, eu estou muito animado com Starfield mais ainda agora com essas melhorias no jogo, né? E já estou ansioso para a sua primeira DLC que é Shattered Space. Pois é, vai ser lançado e nós vamos poder utilizar o veículo nessa nova aventura de Starfield nas futuras. Bem, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse sucesso de Starfield. Pois é, o jogo que todo mundo achou que ia flopar e ia ser um fracasso. Bem, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar podendo de todos os vídeos que eu tenho aqui e também se torne mesmo no canal. Então, assim você ajuda o canal a se manter e eu vou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!